How come? É usado quando você quer que alguém explique alguma coisa melhor em inglês. Como assim? Então, how come you don't speak English? Como assim você não fala inglês? Se você quiser um e-book gratuito com essa expressão aqui e muito mais, então clica no link da descrição ou pede inbox que a gente vai entregar pra você de graça.